12 mil FIFA Bucks, temos aqui 7 packs desse e temos, porra, pack pra caralho pra abrir, mas talvez, quem sabe, se eu tiver animado eu compro mais pra gente abrir vários, né, não sei, vamos ver. Por enquanto a gente vai abrir esse daqui de packzinho de 50k aqui, que o papai do céu esteja conosco, que hoje vai vir, hein. Hoje, hoje vem. Vem pro foot, vem. Vamos começar no primeiro só pra aquecer, fio, só pra aquecer vem o bagulho pica, ó. Tá, talvez não fosse tão pica assim. Olha que bosta de bicho que veio, mano, na moral mesmo. Olha essa bosta que veio, mano, na moral mesmo. Sem enrolação, fio, já quero ouvir coisa boa, véi. Vai, meu Deus do céu, não, 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 na moral, não, não. Não! Na moral. Ai. Meu amigo, que nojo de pé quem tá vindo. Ah, que gira? Eu acho, assim, eu chutaria que ele é bom. Talvez. Quanto que ele vale? Ah, 18 mil, 20. Ah, tá bom, mano. Mas ele cabe... Nossa, se bem que ele é lerdo pra demônio, mano. Se eu botar esse cara no meio do campo do meu time, meu irmão vai me xingar pra caralho. Fala, porra, que time lerdo. Vai, filho, vem. Vem. Faz a boa, faz a boa, vem. Vai, tá começando a engrenar o... Aí vem essas merda. Eu ia falar, tá começando a engrenar, vem os caras bons. Aí vem essa desgraça. Sei lá da onde que é essa merda. Sérvia? Sei lá. Nossa, deu lofeu de novo, mano. Caralho, acabei de tirar ele, mano. Na moral. Tem mais dois pecs, velho. Na moral, vai. Dois pecs? Pelo amor de Deus, cara. Ah, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que que esses caras da seleção da semana, esses caras ruins, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que que esse cara? Ah, pelo amor de Deus. 10 mil nessa desgraça, mano. Olha isso, cara. Só vem coisa ruim. Vou abrir um pack desse aqui, ó. Ah, mano. Ai, big four, velho. Que 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 é isso, mano? Caralho, vou falar pra vocês, viu, mano. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha esse cara. Cara, na moral, que azar, velho. Não veio um decente pra nós, mano. Ah, mentira. Veio o Kedira, mas porra, Kedira, né, mano. Ah, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Que que é essa merda, mano? Na moral, reino do Congo, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá maluco. Meu Deus do céu, cara. Nani. Não, não é Nani. João, sei lá o quê. Ai, mano. Na moral mesmo, velho. Pior que eu peguei esse daí no player pick, mano. Da Weekend League. Ah, velho. Quanto que você vale? Ah, 30 mil, mano. Menos pior. 30 mil é alguma coisa, pelo menos. Nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá maluco, mano. Na moral mesmo. Nossa. Mano, na moral. Só por Cristo, velho. Que isso. Tá um nojo esse bagulho, mano. Nossa. Ô, bebê. Bebê, me ajuda, bebê. Mano, olha isso. Só vem cartão. Mano, na moral, não veio... Nossa, velho. Na moral. Que isso, mano. Na moral. Tá uma desgraça isso, velho. Deixa eu ver quanto que eu... Ó, dá pra abrir dois desse. Vou abrir dois desse, mano. Vai, bebê. Me ajuda, cara. Na moral, mano. Ó, não é possível, velho. Quanto que vale esse goreste aí, velho? Ah, tá... Ai, Jesus Cristo, mano. Ai, eu vou abrir todos esses packs aqui, ó. Vamos fazer as contas. Deixa eu ver quanto que eu preciso. É... Nunca critiquei pack, velho. Só vem. Só vem, meu papai. Ha, 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 ha. Ah, moleque! Nunca critiquei pack, irmão! Nunca quito pra nós vender e ganhar grana, porra! É nóis, cachorro! É isso. Quanto que o Lukaku tá valendo? Eu não sei. Geral de... Ah, vai porra nenhuma. Quanto que o Lukaku tá valendo, mano? 150 pau, velho. Aí sim, mano. Porra! É isso, time! Porra! Nunca critiquei pack, mano! Chupa, Brasil! Lukaku pode vender e ganhar grana! É, é assim, né? Você ganha aqui e toma lá. O bagulho é assim. Você ganha o Lukaku e depois vai um... Tem dessas a vida, né, mano? Esse pack vai vir um bom, hein? Esse pack vai vir um bom. Pode escrever, mano. Não, ele é bom, ele é bom. Eu falei que ia vir um cara bom. Ele é bom se você estiver começando no jogo, mano. Ele é bom, ele é bom. É nesse pack. É nesse pack, meu querido! Nossa! Caralho, você de novo, mano? Porra, tranquilaço, né, irmão? Tiramos o Lukaku pra já ganhar uma grana. Agora é só assistir essa fedida, né, mano? Nossa senhora! Ah, cara! Só o Lukaku não vai tirar mesmo? Tira outro aí, mano! Dá moral mesmo! Ah, eu não gosto quando vê esse cara desse, velho. Esses caras são muito ruins, mano. Esses cartinhas pretas não valem nada, mano. Vai, filho! Vem! Olha o monstro! Olha o monstro! Olha o monstro que vai vir! É, o monstro ficou escondido lá. É, o monstro ficou escondido. Não veio dessa vez, não. Nossa senhora! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Na moral, eu vou comprar esse daqui também. Meu Deus, mano! Nossa senhora, mano! O cara que eu acho que é Delofeu ali, velho. Nossa! Pedro, mano! Nossa senhora! Ah, não, cara! Eu não quero essas cartas, velho! Pô, você vê essas cartas mó ruim, velho! Nossa senhora, meu filho! Mas tu é gato, hein! Meu amigo! Mas tu é uma beldade incrível, velho! É, foi Lukaku, velho! Lukaku e Lukaku, tá ligado? O que a gente tirou hoje? Lukaku e Kedira, né? É o último de cada, hein, mano! É o último de cada, velho! Ou agora vem, ou agora vem! Nossa! Eu confio que vai vir pelo menos mais um bom, velho! Eu confio que vai vir pelo menos mais um bom, mano! Tá, talvez eu não confia tanto assim como eu tô falando, mano! Porra, de novo você! Cara, não! Meu Deus, cara! Tá de sacanagem, mano! De novo esse cara, velho! Nossa, último pack, velho! Puta merda, na moral, mano! Vai tirar ele de novo! Mano, vai tirar ele de novo, velho! Não, não foi ele! Puta que pariu! Guardado! Eu devia ter guardado ele no lixo! Nossa, que nojo, velho! Meu Deus do céu, cara! Ai, mano! Que pode pra que basta! Caralho, minha lista já tá full, velho! Caralho, esse Arnaltovicho não vale porra nenhuma, velho! Nossa! De novo esse cara! Eu acabei de tirar ele, mano! Ah, velho! Na moral, tá de sacanagem! Eu acabei de tirar ele e se jaką下去!